Bom gente, eu quero fazer uma reflexão com vocês aqui, porque eu tenho aprendido que às vezes estamos rotulando determinadas coisas, estamos oferecendo alguns diagnósticos e me parece que eles no mínimo podem ser considerados equivocados, ok? Eu vejo algumas pessoas, por exemplo, dizendo que o casamento tem problema, que a família tem problema e eu discordo dessa posição, eu acho que tentar difamar o casamento é algo muito ruim, muito equivocado, difamar a família é algo muito ruim, o que eu tenho aprendido é que o casamento não tem problema, quem tem problema é o casal, que a família não tem problema, quem tem problema são os componentes, o casamento vai bem, obrigado. Mas algumas mulheres são ruim de engolir, o casamento vai bem, obrigado, mas tem homem que só a graça do eterno. Então, se você quer defamar, defama o homem, mas deixa o casamento limpo, o casamento é bom, certo? O de muita gente é maravilhoso, é porque normalmente o sucesso é mais tímido que o fracasso. Então, ninguém sai por aí falando, olha, eu tenho a melhor mulher do mundo, gasta pouco, come pouco, fala pouco, faz muito sexo, se você falar isso, nego te rouba a mulher, é ou não é verdade? Você fala o que, rapaz, o ladão roubou meu cartão de crédito, nem cancelei, está gastando menos que minha esposa. E você então, dá uma olhada e observa que o fracasso, ele é mais, ele faz mais barulho que o sucesso. O casamento, apesar de falar de casal, ele é a união de indivíduos, e se as pessoas têm problemas na sua individualidade, inevitavelmente ela terá dificuldade de estabelecer relacionamentos interpessoais. Então, nós estamos aqui para te ajudar, obviamente, e quando eu falo para os outros, eu também me ajudo. Sabe aquela história do Jó? Jó, Deus mudou a sorte de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. Então, Deus me dá força para me levar o meu casamento, quando eu estou ajudando você a levar o seu. A misericórdia de Deus, porque eu não tenho vida fácil, eu sou muito diferente da minha mulher, e minha mulher é muito melhor, se você acha que minha mulher é ruim, é porque você não me conhece. Eu sou muito pior, sou mal educado, eu só chegar em casa agora e falar com a minha esposa assim, ó, cheguei, estou nervoso, não quero conversa, minha mulher só vai falar comigo se eu procurá-la para conversar. Agora, se eu chegar em casa agora e minha mulher estiver nervosa e eu for falar com ela, ela vai falar, eu estou nervoso, eu vou falar, por quê? E ela vai falar, mas eu não quero falar, mas eu quero saber. Fala comigo, fala comigo, fala comigo. Para eu não fazer isso, eu tenho que me controlar, porque eu sou chato. Entendeu? Então, quando eu ajudo você, Deus me ajuda. E eu já estou indo para 29 anos de casado, louvado seja o eterno, com a saúde meio avariada, mas minha mulher nem resfriada fica. Tem uma saúde irritante. Mas louvado seja Deus, certo? E nós vamos conversar um pouco. Se você tem uma Bíblia, abra aí Gênesis 37. Vamos dar uma olhadinha, que eu quero fazer uma alusão a esse texto. Algumas coisas e comportamentos na nossa família, na nossa casa. E vamos começar no versículo 2, Gênesis 37, verso 2. É a história de José. E eu vou pegar essa história e vou fazer de algumas etapas, uma adaptação, uma alusão, uma comparação, certo? Uma aplicação no nosso contexto familiar. Diz assim o verso 2. Este é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos de seu pai. Trabalhava com seus meios irmãos, filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai. E contava a seu pai algumas coisas erradas que seus irmãos faziam. Olha para mim, porque eu quero começar por aqui. José é o filho mais novo de Jacó. Ele é o que tem menos experiência. Ele é o mais novo no cenário, no pedaço. Ele está ali para aprender com os exemplos dos outros, dos mais velhos, daqueles que já estão vivendo, que já têm mais experiência. E é muito importante nós observarmos que o comportamento daqueles que servem de referência para José, não é dos melhores. Seus irmãos, eles não se comportam, eles não agem de forma correta. Seus valores, seus preceitos, não são os melhores. Mas vamos observar como José se comporta em meio aos exemplos negativos. Qual é a sua postura mediante a isso? Eu queria que você olhasse e buscasse entender que José é alguém que consegue sobreviver aos comportamentos e aos valores retorcidos. Aos valores que estão fora dos moldes. Mas ele está chegando agora, pastor. Ele pode se tornar um produto do meio? Não. Hoje eu recebi a temática do nosso Ministério Infantil da igreja. Acordei de manhã e vi a postagem da líder do Ministério Infantil lá do Projeto Recomeçar. E ela escreveu assim, está aqui o tema do Ministério Infantil de setembro. A vida é da cor que você pinta. E eu achei tão interessante a liderança da escola das crianças mostrar que ou responsabilizá-la por suas ações, dizendo a elas que a vida vai ser da cor que ela resolver pintar, jogando responsabilidades na mão das crianças para que elas aprendam a decidir, a tomar decisões, a fazer escolhas. O que nós estamos vendo é, ex-camarada, sim, num ambiente ruim, onde os exemplos são negativos. Quando nós olhamos para a nossa casa, para a nossa família, inevitavelmente, nós estamos rodeados de um ambiente extremamente deformador. onde o ambiente, onde os valores, os princípios, estão totalmente quebrados, distorcidos, sabe? Atrofiados. Mas nós olhamos para José. Quem é esse cara? Ele é um cara que consegue sobreviver. Porque eu preciso sobreviver às crises, mesmo numa sociedade totalmente envolvida no divórcio. Eu preciso ser um bom marido, um bom pai, um bom filho, mesmo num ambiente onde nós olhamos e vemos os exemplos extremamente negativos. Nós saímos de uma sociedade sólida, compacta e muitas vezes de uma solidez, até que as transformavam inflexíveis para uma realidade líquida, que busca não resolver, mas sim se adaptar. Onde tudo é relativo. Onde os exemplos são negativos em quase todos os ambientes que vamos. Vamos ao shopping center. O que é que nossa família enxerga nos shoppings? Não vamos sair, vamos assistir uma série. O que é que meus filhos olham numa série? Se você tem filho pequeno, provavelmente, em alguns momentos, você pede ele para fechar os olhinhos. Estamos envolvendo ou envolvidos num ambiente extremamente deformador e negativo. O ambiente que José estava. Mas eu quero que você entenda como esse cara sai desse ambiente. Como? Como você pode sair, minha querida irmã, de um ambiente onde o pensamento feminino tem se tornado, ou caminhado para essa esfera que nós vemos. Como eu vou me comportar e aprender a ser um homem flexível, amável, bondoso, sensível e macho? Porque me parece que o homem pensa que ser sensível, lavar uma louça, botar uma roupinha numa máquina, lavar um banheiro, não é coisa de macho. Menino, se lavar um banheiro, vai deixar você fêmea? Não lava. Aliás, não vai nem tomar banho. Porque lá dentro, pode ter um armário. Você está rindo? Entenda só. Nós precisamos sobreviver a tudo isso. E isso não é para todo mundo, não. Está assim de família, se deformando, se degradando, nesse ambiente que nós estamos vendo. Eu quero usar esse exemplo de José, porque ele olhava para cá, o exemplo é ruim, ele olhava para lá, o exemplo é ruim, mas saiba de uma coisa, nós não precisamos ficar olhando para o lado. Nós temos valores e princípios. E os céus, ou dos céus, vem a nossa referência. Então, a nossa família não é qualquer uma. Os outros estão divorciando, mas eu não vou divorciar. Ah, você não sabe o dia da manhã? E nem você, ele ainda não chegou. Enquanto eu puder, eu vou com aquela mulher minha, é a melhor mulher do mundo? Não é. E por que ela é casada comigo? E eu sou casado com a mulher que não é a melhor do mundo? Porque eu também não sou. Mas eu vou com ela, desafiador. E o outro? O outro divorciou. E o outro? O outro duterou. Conhece o pastor que pegou a irmã? Conhece? Pois é. Eu sou pastor e não peguei irmã nenhuma, a não ser a irmã Mery, louvado seja o eterno. Também não vou fazer propaganda contra a minha irmã Mery, eu pego. Não com a frequência que gostaria. Deus. Ok? Mas, o que eu quero que você entenda, é que os exemplos estão aí ao seu redor. Está na faculdade, está lá, no local onde você frequenta, né? Seja no campo de futebol, onde você vai jogar, sua bola, a senhora vai lá, para fazer o seu cabelo, lá no salão, e as donas estão lá, falando tudo. eu não frequento mais, eu pesquiso, e eu sei as conversas que saem, coisa que nós, homens, não conversa. O mundo mudou. Mas, eu aprendi uma coisa, sobre todas essas coisas, nós somos em Cristo, mais do que vencedores. Então, os exemplos são negativos, sim ou não? Mas, a referência é positiva. Nós temos a Bíblia por referência. Eu gosto de José, porque ele segue esse padrão. Ele está num ambiente, onde os exemplos são negativos, mas ele permanece firme. Posso ouvir um amém? Segunda coisa, que eu quero mostrar, para vocês, aqui. O texto diz, assim, no verso 5. Certa noite, José teve um sonho, e contou aos seus irmãos, e o odiaram, ainda mais. Deixa eu falar uma coisa, para você. Sabe qual é um erro gravíssimo, aqui do José? Contar as coisas, para pessoas, erradas. É muito importante, você ter, o cuidado, de selecionar, as pessoas, que você vai abrir, o seu coração, contar seus sonhos, contar seus problemas. Muitas pessoas, se decepcionam, até mesmo, no ambiente gospel, na igreja, quando conta alguma coisa, para alguém, e acaba vendo, suas informações, particulares, vazarem, e ficam revoltadas, eu quero ir embora, dessa igreja, porque só tem fofoqueiro. Lembra, que essa informação, saiu da boca, do líder, dos fofoqueiros. Pastor, mas como é que eu faço? Seleciona! não sai confiando em todo mundo, não! Entendeu? Nós temos que aprender isso, como é que seleciona? Vou te ensinar, escolhe aquelas pessoas, que parecem confiáveis, a Bíblia diz, fugir da aparência do mal, então você dá uma olhada naquela, e a pessoa, é, parece séria, parece, você ainda não sabe, então o que é que você vai? Vai para ela, e conta um segredo, que não é segredo, mas tu diz que é, ou eu vou te contar um negócio aqui, mas pelo amor de Deus, não conta para ninguém, esse é o texto básico, entendeu? Porque isso não pode vazar, e sai de perto, procura outra que é confiável, que você acha, e conta outro segredo, distribui uns cinco segredos, que não são segredos, e vê se vaza, vazou, você diz, não serve, não serve, não serve, não serve, ah, fulano falou, falou, eu já estou sabendo, às vezes eu faço assim, lá na igreja, e já me dei, mal, quando eu vi, uma pessoa muito assim, eu achava, confiável, menino, não guardava, nem dinheiro, ia guardar segredo, é ou não é verdade? Mas já vi, muita gente, com temperamento, totalmente, espalhafatoso, brincalhão, levar a coisa, para o túmulo, então, cuidado, para quem você conta, cuidado, tem gente, que chega na fila do banco, só vê um, nossa, estou numa luta, tão grande, moça, eu queria, que você entendesse, uma coisa, muito importante, nesse ambiente, é muito importante, muito significativo, que você entenda, uma coisa, o processo seletivo, é uma das coisas, mais importantes, que nós podemos fazer, para ter uma vida, tranquila, eu tenho cansado, eu tenho falado isso, o tempo inteiro, a Bíblia diz, que eu tenho que amar, a todos, sem distinção, isso, isso é um mandamento, mas as pessoas, para fazerem parte, da minha intimidade, as pessoas, para entrarem, no meu círculo, de amizade, para frequentar, a minha casa, e mesmo, aquelas, que frequentam, a minha casa, para ouvir, dos meus lábios, a minha intimidade, não é qualquer um, muitas famílias, perecem, por essa situação, abrir o seu coração, para qualquer um, falar de seus sonhos, para pessoas invejosas, expor as suas expectativas, quando nós olhamos, para mim, esse é um exemplo, de José, enquanto eu peguei, o outro, para usar, de forma positiva, eu quero pegar esse, para usar, de forma negativa, cuidado, para você, não contar, as coisas, para pessoas, para pessoas, erradas, aprenda, a fazer esse processo, de seleção, porque isso, pode, te ajudar, e, muito, a diminuir, os seus, aborrecimentos, você quer ver, quem aqui, já se aborreceu, por ter contado algo, para uma pessoa errada, levante a mão, por favor, quase, quase todo mundo, quem aqui, levou sempre, porque presta atenção, ah pastor, eu não conto, nada para ninguém, vai ficar doente, contar as coisas, abrir o coração, falar daquelas coisas, que te ferem, te machucam, te prejudicam, é sadio ou não, é, quem não conta, nada para ninguém, pode observar, acaba enfrentando, uma úlcera, uma gastrite, um câncer, uma depressão, ou no mínimo, no mínimo, uma visão pessimista, então, eu não estou aqui, para levar você, para os extremos, eu estou aqui, para equilibrar você, você precisa achar, uma pessoa, certo, que você possa, e que, você viu nela, um nível de confiança, para abrir o seu coração, mas você não pode, sair falando, de sua intimidade, para todo mundo, porque isso, inevitavelmente, vai te trazer prejuízo, foi isso, foi isso que aconteceu, com José, falou, né, de seus sonhos, com quem, não devia, deixa eu falar uma coisa, para você, sonho, sabe para quem você conta, para sonhador, eu aprendi isso, eu vou identificando, essas pessoas, que não tem nada, mas acha que vai ter tudo, se a pessoa, que olha para o amanhã, e diz, rapaz, eu vou conquistar, eu vou fazer, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou passar, eu vou casar, eu vou morar em tal lugar, eu gosto de sonhador, eu só costumo descobrir, se o cara sonha, ou tem delírio, por quê? Porque o sonhador, ele tem compromisso, com o que ele quer, o que delira, ele só quer, entendeu? Eu quero ser médico, menino, quer ser médico, nossa, qual a especialidade? Ah, eu gostaria de trabalhar, com criança, oh meu Deus, quer ser pediatra, que fantástico, isso, mas só tem um problema, pastor, eu não gosto de estudar, o cara falou isso comigo uma vez, eu falei, você é louco? Ele disse, louco não, porque a Bíblia diz, que Deus pode todas as coisas, ainda botou meu Deus, no rolo, arrolou meu Deus, na decisão, eu falei, rapaz, sabe que você tem razão, Deus pode todas as coisas, até fazer você virar médico, sem estudar, aí ele me perguntou, pode? Logo, logo descobri, que minha fé, ela maior que a dele, e eu disse para ele, eu vou orar para você, ser médico, sem estudar, ele confuso, botei a mão no santo, e falei para ele, senhor, esse menino quer ser médico, uma boa profissão, mas não quer estudar, e disse que o senhor pode fazer isso, leva ele para a Amazônia, bota ele em uma tribo indígena, promove ele a pajé, e vai fazer, medicina alternativa, e você pode chamar assim, querido, você tem que descobrir primeiro, quem sonha, e quem delira, entendeu? Você vai namorar um rapaz, aí você quer saber, sobre o futuro dele, aí ele te diz, que quer trabalhar na NASA, cuidar para você não casar com ET, querido, entendeu? Ah, querido, você quer alcançar aqui, o que você faz para chegar onde você quer? Qual é o caminho, qual é o seu trilho, cujo qual você está preso, para não se desviar, nem para a direita, e nem para a esquerda, para chegar onde quer? Depois que você descobrir, que a pessoa é sonhador, aí você conta o seu, sonho, e o comportamento de sonhador, quando você conta o seu sonho, é assim, o que é isso? É postura de quem está esperando, você acabar para contar o dele, isso é maravilhoso, é extraordinário, agora, quando você fala assim, para quem não sonha, nossa, eu ainda sei, que vou achar um homem, bonito, inteligente, rico, romântico, fiel, fala isso para uma mulher que não sonha, ela vai falar, bota o aparelhinho aí, para ver se a temperatura não está, menina, esse homem não existe, ele nasceu morto, certo? Agora, quando você conta para sonhador, o sonhador fica doido, quando você acaba de falar um discurso desse, a outra menina fala, como é que esse homem, eu também quero a mesma coisa, só quero saber se você quer louro ou moreno, entendeu? Agora, o que acontece, as pessoas estão falando e conversando com gente, errada, e quando você tem gente errada, o que esses camaradas fazem com José? É o próximo passo da minha mensagem, eles fazem o quê? Você lembra o que os irmãos fazem com José? Eles fazem o quê? Eles fazem o quê? Vendem, é isso? Vendem para uma caravana de ismaelitas, que está indo para o Egito, é isso? Você sabe por que José foi vendido? Sabe por quê? Porque a mente dele não cabia no meio dos irmãos dele, você quer mudar de vida com a mente que você tem, mas continua vivendo no meio de cabeça de bagre, mude sua mente, estou com uma pulseira aqui, a campanha do nosso ano da igreja, mude, romanos, certo? Mude sua mente, mude sua vida, José vai sair de perto dos irmãos, por quê? Quem tirou José de lá? Quem tirou? Deus. No meio daquelas pessoas, sabe a mudança de mente? A transformação, isso, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você descubra qual é a boa, perfeita e agradável vontade de... Deus. José sai do meio dos seus irmãos, eles sonham, sim ou não? Sim ou não? Não. Eles são invejosos, sim ou não? Eles têm comportamento ruim, sim ou não? Então, como é que vai crescer, nesse ambiente? Nossas referências, tem que mudar. Hoje, muitas pessoas, ah, pastor, os casamentos, são muito difíceis. Tá bom. Fala para mim. Casamento é difícil? Então, tá bom. O de quem que é difícil? Não, o da amiga que trabalha comigo. Não, o da minha irmã. Não, o do meu irmão. Não, o da vizinha. tu só tem exemplo ruim de casamento? O seu mundo é rodeado de exemplos negativos? Então, tá na hora de você mudar de mundo. Porque eu posso te citar, pelo menos aqui, uns 50 casais de alta performance, que vivem casamento de forma extraordinária, matando no peito, entregando bola redondinha. enfrentando a diversidade como qualquer um, mas com maturidade, com respeito, com cumplicidade, com companheirismo, e muito mais do que isso, com Deus no meio do casamento. Mas sabe qual é o problema? Às vezes você só tá perto, das pessoas problemáticas. Cadê fulana? Tava traindo o marido. E a outra ali, menino, o marido dela deu uma surra. E a outra ali, tem gente que vem falar, eu já falei isso aqui diversas vezes, tem gente que conta a sua vida pra mim, no gabinete, parece assim, um filme de terror. Eu nem durmo naquela noite. Eu vou pra casa apavorado. Minha mulher fala, o que que foi? Eu falei, saí de um gabinete agora, menina. The Walking Dead. Um negócio. Já tem vezes, que eu entro num gabinete, e não é um filme de terror, sabe? É assim uma, um drama. Aí eu cheguei em casa chorando. A mulher fala, o que que foi, amor? Eu falei, menino, tem um rivotril aí? Se escapou. Aquela mulher sofre demais, e sou sofrimento, perguntei a ela quantos anos, ela falou, sempre. Então, ela não tem vida, ela tem uma saga. Entendeu? Mas às vezes eu chego lá, eu saio do gabinete com um cara da ficção científica. Aí eu saio, gravidade zero. Eu falei, esse maluco fumou o quê, irmão? Chego em casa zen, assim, achando que posso ser tudo sem fazer nada. Sim. Mas tem uns gabinetes maneiros, da gente dar aventura. Eu gosto dos aventureiros, românticos. Porque a nossa história tem que ter uma bela para conquistar, uma guerra para lutar, e uma aventura para viver. Aí eles entram, pastor, quase separei semana passada, e quase fui assaltado mês passado, e não fui assaltado, não separei. Meu filho está aí, retornando. E aí eu vou assim, isso aí, maluco. Vamos embora. É um Indiana Jones da vida. Você está rindo, mas é sério. Você tem que mudar suas companhias. Está ruim demais. Arruma alguém com um casamento muito bom, aí sabe o que você fala? Nem conheço, pastor. Então morre. Sucumbe. Só conhece gente endividada. Rune é que está apanhando, gente que está divorciando. Filho maluco. E cuidado que você pode estar rindo de tudo. O que é mais legal de tudo isso. Você está entendendo? José é alguém que vai sair do meio daquele povo, do meio daquela influência, do meio daquela mente negativa. Meu irmão, você não vai divorciar porque Deus está no seu casamento. Seu marido vai ser liberto porque Deus está lá. Você não vai perder seu filho para o inferno porque Deus está lá. Muda essa mente sua. Se mistura com o povo melhor, meu Deus do céu. Jesus, tem hora que eu fico traumatizado. Sai da igreja com a mão na minha cabeça, senhor. Pulsa os pensamentos. Negativo. Eu gosto disso. E agora ele está onde? Ele está lá no Egito. Sim ou não? Sim ou não? Os cabeças de barco estão perto dele? Não. Ficaram para? Ele é um sonhador? Sim ou não? Tem boas referências? Sim ou não? O texto diz que Deus está com José no Egito. Ele queria ir para o Egito? Mas ele foi. Mas ele queria ir? Mas ele foi. Mas ele queria ir? Mas ele foi. Mas ele queria ir mesmo? Mas ele foi. Sabe o que isso indica? Que às vezes a vida vai levar você para o lugar que você não quer ir. Mas quando a vida te levar para o lugar que você não quer ir, leve Deus como seu companheiro de viagem. Ele não queria estar lá. Mas? Mas? Pastor não queria estar casado com esse homem. Quem foi que fez isso, maluca? Se seu marido é ruim, eu queria lembrar você que ele é uma escolha sua. E sua mulher também. Então deixa eu falar para você. Não queria estar nessa família. Não queria ter nascido com esse tipo de cabelo. Não queria os olhos dessa cor. Não queria ter esse peso. Não queria ter isso. Não queria... Pois é, gente. Mas tem. Mas está. O que eu faço então? Eu levo Deus para a minha vida porque Deus tem o hábito de mudar a história das pessoas. E com quem eu vou andar? Com quem gente está mudando? Com gente que Deus está mudando a vida ou já? E quem não quer mudar? Eu fui para lá. Fiquei para lá. Fiquei para lá. Fiquei para lá. Já falei isso aqui. Muitas vezes. Eu moro em Xerém. Moro em Xerém. 51 anos. Louvado seja Deus. Uma grande metrópole. Lá em Duque de Caxias. É, o filme do Homem-Aranha foi gravado lá. Arranha-céus. Negócio extraordinário. Mas preste atenção. Quando eu era garoto. Meu pai com aquele montão de relacionamento irresponsável. Minha mãe e uma menininha. Me deram para um montão de gente. Eu 17 anos de idade. Doido para namorar, irmão. Mas era muito pequenininha. Se hoje já é pequeno, antes era... Assim... É assim um... Bem pequenininho. Que pode ter gente de Xerém assistindo. Bem pequenininho. Então todo mundo conhecia todo mundo. E ninguém deixava as filhas namorar eu. Porque o meu pai era ruim. Um mau exemplo. Mulherengo. Certo? E eu não tinha onde cair morto. Aliás, eu não tinha onde cair nem vivo. Entende? Morava em uma casa tão pequena. Que para o sol entrar, nós tínhamos que sair. Estou falando assim. Dormia em uma cama. Às vezes dormia dois treinos em uma cama. Era tão apertado. Que nós sonhávamos o mesmo sonho. Não tinha nem espaço. Para sonho diferente não. Era mais ou menos a mesma coisa. Escute só. E sabe o que as pessoas falavam? Esse menino não vai chegar em lugar? Isso não vai dar para nada. Nada, nada. Não vai prestar. Porque fui treinado em um ambiente ruim. Pois é. Eu doido para namorar. As mães não deixavam. As meninas namorarem comigo. Eu beijava espelho. Já falei isso aqui. Aliás, quem aqui já beijou espelho? Levanta a mão. Aí um ali e o outro lá. Isso aí. Beijava mesmo. Beijava. De olho aberto para sentir a emoção. Isso. Ela é algo extraordinário. Deixa eu falar uma coisa para você. Olhe para mim aqui. Você pode rir, mas não perca. Tem gente que acha, nossa, isso não é uma pregação. Só se você pegar só isso. Eu queria que você pregasse o preceito, o conceito. É isso. O tempo passou. Eu continuo morando em Xerém. Sabe quem entrou na minha vida em 1992? Em 1992. Deus. Me chamando para uma trajetória totalmente oposta a tudo aquilo que as pessoas falavam a meu respeito. Sabe o que eu falei? Sim. Sabe o que aconteceu? Ele mudou a minha vida. Sabe qual é o maior barato? É que hoje eu ainda moro em Xerém. E de vez em quando com quem eu encontro? Com as mulheres. Às vezes acompanhava a acompanhada da mãe que não deixou ela me namorar. E aí passo eu com minha loura. É, querido. Passo perto, abro o vidro do veículo. Olho para aquela irmã e digo, louvado seja Deus, querida, paz do Senhor. Fala, paz do Senhor com ela, minha lindona. Deixa eu falar uma coisa para você. Coloque Deus no controle da sua vida. Que as pessoas vão ter que engolir o que disser a seu respeito. A respeito da sua casa e da sua família. Nós temos que aprender. Quando nós olhamos para José, o que nós vemos? Nós vemos alguém, olha só, sobrevivendo em um ambiente hostil. O que era a casa de Potifar? Era um ambiente hostil, sim ou não? Sim. Para ele, sim. Um ambiente de prosperidade. É verdade, tudo que ele fazia enriquecia o patrão. Eu acho isso extraordinário. A maturidade desse cara. Ele vai ser rico, sim ou não? Sim ou não? Ele vai ser próspero? Ele vai ter esposa? Ele vai ter filhos? Precisou pegar a esposa dos outros? Precisou pegar o dinheiro dos outros? Precisou agir de forma incorreta? Porque se Deus estiver contigo, querido. Ninguém tem poder para fazer a promessa dele não se cumprir na sua vida. Tudo que Potifar tinha, José teve muito mais. Sem precisar meter a mão em nada do que não era seu. Parece que está demorando para José também. Nós precisamos entender isso. Nem sempre as coisas acontecerão no nosso modelo. E agora vai ficar pior. Por quê? Porque ele sai da casa de Potifar e vai para a prisão. Agora José vai ter que lidar com a injustiça. Ele fez alguma coisa para estar na prisão? Sim ou não? Mas ele foi para a prisão? Foi ou não? Foi. Preste atenção. A casa de José, lá na casa de José com Jacó, filhinho amado. Ele estava bem? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Quando ele sai de lá e é vendido como escravo para os ismaelitas, está bem ou não? Não. Agora ele é um? Ele é um? Preste atenção. Escravo. É o que as pessoas achavam que ele era. Ele nunca foi escravo. José não tinha comportamento de escravo. José não se limitava a fazer apenas o que o escravo fazia. Deixa eu falar uma coisa para você. Ele era um escravo? Sim. No que diz respeito à nomenclatura. Mas quem diz se você é escravo ou não, não é você. Ou não são os outros. É você. É você que decide. Sabe qual é o problema? É que as pessoas estão nos rotulando. E parece que elas decidem quem nós somos. Isso tem que acabar. Você sabe o que para muita gente eu sou? Pode falar. Eu sou o que? Um? Palhaço. Vai dizer que tu nunca ouviu isso. Quem levanta? Levanta a mão quem já ouviu. Vai. Meu Jesus do céu. Agora eu magoei agora. Eu quero ir lá saber se as pessoas acham que eu sou palhaço ou não. Eu sei o que eu estou fazendo. O título que elas me dão, eu não recebo. Porque eu sei para quem eu estou trabalhando. Eu só fui chamado para fazer algo no modelo diferente. Então, quer falar? Fala. Já me deu vontade de pregar com o nariz. Aliás, a qualquer hora eu vou fazer. Aí o pessoal, agora é palhaço. Palhaço, pronto. Palhaço, palhaço, palhaço. O bobo da corte de Jesus. Isso. Tentando levar as pessoas para o reino de Deus. Sabe o que é mais maravilhoso num culto desse? É que tu está alegre para caramba, já riu para caramba e seus problemas nem resolveu ainda. Só em ajudar você a se livrar daquelas perturbações. Aquelas que estão lá na sua casa. Entendeu? Mãe do seu marido. Isso. Isso é extraordinário. Olha para mim. José era escravo. Para ele, nunca foi. Ele era livre para fazer o que ele achava que devia. Mas agora, ele vai para a Pri. Presta atenção. Na casa de Jacó era bom. Na mão dos ismaelitas ruim. Na casa de Potifar melhorou. Na prisão piorou. O que é isso? Isso é vida. Casamento, família. Tem época que está tudo bem. Louvado seja Deus. Está em época, menino. O diabo nem vai lá na casa da gente. Se ele for, está arriscado nós entrar nele. De tão ruim que fica. Mas ninguém vive a vida inteira no tudo bom. E ninguém vive a vida inteira no tudo ruim. Porque senão tem alguma coisa de errado. Bom o tempo inteiro. Conhece alguém? Eu não conheço. Ruim o tempo inteiro. Eu não conheço. Conheço bastante. Você está rindo, mas é sério. Sabe? A vida é assim. Tem hora que está bom. Tudo certinho. Está tudo dando certo. Louvado seja Deus. Pelo menos para mim e para a maioria das pessoas. E agora? Agora ficou ruim. O Zé foi para a prisão. O que ele fez? Ele fez nada. Ele só resolveu ser fiel. E agora nós vamos ver que esse camarada vai viver um ambiente de injustiça. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Olha só. Nem sempre a vida vai ser justa. Nem sempre ela vai ser. Mas preste atenção no que diz o profeta. Eu bensei o pensamento que tenho a respeito de vós. São pensamentos de paz e não de mal. Para dar a vocês um fim que vocês desejam ter. Nossa vida está nas mãos de Deus? Sim ou não? Sim. Então tudo está parecendo injustiça. É um complô. Estão falando o que você não fez. Te colocaram nessa situação. Fica quietinho. Porque aquele que há de vir, virá e não tardará. O Senhor vai se levantar a nosso favor. É isso que nós estamos vendo aqui. Agora ele está lá na prisão. Sim ou não? Sim. Por quê? Porque preste atenção. Onde é que está o cara que vai tirar José da prisão? Onde ele está? Mas no presente momento? Na prisão. O cara que vai tirar José da prisão, ele é prisioneiro junto com ele. Olha que loucura. Pastor, o que você está querendo dizer? Que às vezes nos lugares mais difíceis da sua vida, você vai encontrar pessoas e conexões que vão te levar para uma fase extraordinária. Quem mudou a vida de José não estava na sua casa. Quem mudou a vida de José não estava na caravana de Ismaelitas. Quem mudou a vida de José não estava na casa de Potifar. Estava na prisão. Você está sofrendo hoje? Abra seus olhos, porque nesse sofrimento tem uma situação, tem alguém que vai levar você e vai dar oportunidade de você viver o que nunca viveu com Deus. Pare de reclamar e aproveite a oportunidade. Agora, José está na prisão e o Corpeiro saiu. José, antes do Corpeiro sair, o que que José falou? Ô Corpeiro, fala lá para o faraó que eu não garrei a mulher do Potifar não. É maluco e doidona. Não peguei porque não quis. José queria sair da prisão, sim ou não? Mas ele queria sair da casa do Potifar? Porque lá era e quando está bom nós não queremos e quando está ruim. E quando a vida fica muito difícil para nós, é quando está tudo bom ou quando está tudo ruim? Quando está tudo bom. Por quê? Porque quem está no bom se prende ao bom e vai se privar de viver o extraordinário. Não se contente com o bom. Às vezes o ruim é necessário. Para levar você como uma mola para uma próxima fase da sua vida que o bom nunca te levaria. O bom te leva para meio de eucridade. O ruim te leva para um ambiente de mudança, de transformação de mente, de mindset. De uma mudança extraordinária. Quando nós olhamos para isso, o que vemos? O Corpeiro saiu e o José falou o quê? Fala lá, Corpeiro. O Corpeiro falou. Não, esqueceu do Zé. Até que o faraó sonhou. E quem é que interpretou? E quem é que lembrou do José? O camarada ingrato. Que esqueceu dele. Não, querido. Ele lembrou na hora certa. Pare de achar que as pessoas têm que te ajudar porque vocês ajudaram ela. Não ajude pessoas para ser recompensado por elas. Faça para Deus porque Deus não esquece de ninguém. Porque o seu nome está gravado na mão dele. Pode uma mãe se esquecer de um filho que amamenta? Pode. Mas o Senhor jamais se esquecerá de nós. Agora José está lá. E para mim, essa mensagem se encerra. Ou encerra como uma das coisas mais extraordinárias da caminhada do José. E também da nossa família. Um pedágio obrigatório na estrada dos relacionamentos longos e salutares, chamado perdão. Se você quer viver uma vida saudável e longa, relacionamentos sadios, aprenda a perdoar. Não deixe seu coração azedar. Agora os irmãos de José vêm fazer compra no Egito. E o José está lá. Zé Fané de Panéia. Zé Fané de Panéia. Bonitão. Ah. Pintadão. Sim. Uh. Eu acho maneiro. E os irmãos do Zé? Sacolinha fazer compra. E o Zé só. o texto diz que os irmãos não conheceram o Zé mas o Zé conheceram o seu irmão porque as pessoas vão olhar para você e vão dizer é ela mesmo, é ela menina, está mudada emagreceu, rejuvenesceu casou Jesus o que ela fez? deu dinheiro para quem? as pessoas tem que olhar para você é maneiro isso, as pessoas olharem e falarem assim milícia está onde está não já ouviu isso? eu acho o maior barato, quando alguém fala isso comigo eu falo, reclama na administração mas vai lá e fala com o eterno, eu não concordo dele estar lá quero lá saber se você concorda ou não concorda esse dia me perguntaram só acha pastor, que é justo o que Deus faz na sua vida eu falei, nem pergunta porque vai ver que ele está distraído quando está fazendo eu falo, não sei 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 eu falo, não sei